No Rio de Janeiro, um projeto pioneiro propõe um modelo de isolamento domiciliar seguro para moradores do complexo da Maré com Covid-19. A iniciativa já conseguiu diminuir os índices de mortalidade na comunidade. A reportagem é de Viviane Nascimento. Atendimento integrado, distribuição de insumos essenciais, orientação qualificada e acompanhamento constante. Esses são alguns dos elementos do modelo de isolamento domiciliar seguro que vem sendo aplicado com sucesso na Maré. No Brasil, no começo da epidemia, vários projetos tentaram montar centros de isolamento em São Paulo, por exemplo, em Paraisópolis e em outras regiões. E a ideia desse centro de isolamento é que a pessoa doente se deslocasse, ficasse nesse centro e recebesse toda a assistência necessária. Isso não funcionou por alguns motivos. Eu acho que o principal deles é que ninguém quer sair de casa do ambiente que a gente se sente seguro para ser atendido. Então, o que a gente fez nesse projeto foi propor um modelo, já que a pessoa não quer ir até o centro de isolamento, que o centro de isolamento vá até a pessoa. Então, criar condições para que a pessoa, dentro da própria casa, tenha acesso e tenha condições de se manter em segurança e isolada. A principal estratégia foi garantir que as pessoas tivessem condições de cumprir o isolamento e adaptar as orientações para a realidade dos pacientes. A gente tem um guia, por exemplo, de isolamento, que é um guia com desenhos e orientações sobre como fazer o isolamento de uma pessoa que está em casa contaminada, mas tem outros membros da família. Então, a gente orienta em relação à limpeza, a organização da casa, se tem um quarto para poder separar essa pessoa, se tem banheiro que é compartilhado, como higienizar esse banheiro. Então, a gente oferta esses produtos de limpeza para que essas pessoas possam higienizar as suas casas de forma adequada, além de produtos de proteção, como máscaras, álcool gel. E aí, durante o período que essa pessoa está isolada, a gente oferta para a família, quando necessário, alimentação durante esse período de recuperação para que essas pessoas possam ficar em casa. Os kits distribuídos pelo projeto foram essenciais para a Mônica. Com o pulmão comprometido pela Covid, ela recebeu um oxímetro para monitorar seu estado. E assim, soube quando recorrer ao atendimento de emergência. Eu tive três dias de emergência na UPA, depois disso, e eu fui também por causa do resultado que o oxímetro estava me dando em casa. Quando cheguei lá, eles verificaram e fizeram os outros exames físicos também e eu precisei ir para a sala de medicação. A expectativa é de que o sucesso da iniciativa inspire gestores públicos a replicarem o modelo em outras periferias brasileiras. Se a gente pegar a taxa de mortes na Maré em relação ao proporcional de casos, no início do projeto, que a gente chama a semana 30 da pandemia, você tinha a taxa da Maré, o dobro da taxa do Rio, que já era a taxa mais alta do país. Quando a gente avaliou os dados na semana 45, que é a semana que o projeto já estava há 15 semanas trabalhando, você tem uma mudança drástica desse número. Então, na verdade, a taxa da Maré, ela não só reduz em proporcional em relação ao Rio, mas ela fica abaixo da taxa do Brasil. É algo que o poder público tem capacidade, sim, de fazer. O desafio aqui é entender os comos e de que maneira a gente pode inspirar gestores públicos para incorporar, se não todo o projeto, parte dele, para que a gente possa oferecer uma solução para a população. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.